Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Clube das Criativas. O meu nome é Ana Teodoro e estou-me contente por estar aqui através convosco. Tive o prazer de ser convidada pela Catalina Cadana no último episódio e tenho hoje o imenso prazer de ser anfitriã e convidar a Margarida Borges, Partner e Designer do Estúdio Desisto e também envolvida em projetos educativos na ESA de Caldas da Reina e NETIC. A Margarida não é só uma criativa excelente, como uma pessoa muito inspiradora que com certeza nos vai motivar e possivelmente levantar o véu em como consegue fazer tanta coisa. Achei interessante falarmos hoje um pouco sobre o percurso da Margarida, o papel das mulheres como role models, como foi começar a Desisto, quais os desafios que enfrenta nesse papel de Partner e que conselhos nos pode dar a todas nós que estamos nesse papel ou aspiramos estar um dia. Margarida, muito bem-vinda e mais uma vez obrigada por aceitares este convite. Muito obrigada eu pelo convite. Então, se calhar vamos começar por falar um bocadinho do teu percurso profissional e como chegaste aqui. Então, pensei muito sobre esta questão e eu sinto que o meu percurso profissional, vamos chamar assim, começou oficialmente na António Rui. Ou seja, eu andei na António Rui, numa secundária cujo foco é o ensino artístico e para mim era muito claro, ou seja, eu não sabia o que é que ia fazer, não tinha nenhuma pretensão concreta, ou seja, às vezes há pessoas que desenham muito bem ou fotografam muito bem ou já sabem perfeitamente aquilo que pretendem. Eu não sabia o que pretendia de todo, mas sabia que queria trabalhar e queria estudar no contexto artístico. Portanto, foi muito claro para mim, muito óbvio para mim, quando tive que escolher no secundário para onde é que ia, que queria ir para António Rui. Há muitas pessoas que já conhecem o contexto de António Rui, há outras que não. O contexto de António Rui é um contexto muito inspirador, onde já teve vários modelos que vão mudando consoante o ensino, mas no ano que eu entrei a lógica era que nós tínhamos um ano comum, onde experienciávamos todas as oficinas que a escola podia dar e depois íamos escolhendo a cada ano, ou seja, no décimo primeiro escolhíamos uma área de especialização e depois dentro dessa área de especialização, no décimo segundo ano ainda nos especializávamos novamente. Então, o primeiro ano, ou seja, foi uma espécie de avalanche de coisas, ou seja, onde nós passámos por tudo, fotografia, serigrafia, cerâmica, ou seja, era assim uma coisa, uma avalanche de coisas. Eu depois acabei por decidir escolher a área de produção artística, que parece assim uma coisa muito estranha ou que engloba muitas coisas, mas que no contexto de António Rui era sobretudo a ideia de cenografia, vitrinismo, ou seja, construção de propos, por aí a fora. E depois essa foi a minha especialização no décimo segundo ano, ou seja, não estava nem perto do contexto do design gráfico e a par com os meus anos no secundário, de António Rui, também existia todo um mundo que eu explorava cá fora. António Rui por si só promove imenso este mundo, ou seja, esta sinergia entre alunos de várias turmas, com professores, mas também até fora do ambiente de António Rui, ou seja, sair à noite, enfim, toda a parte social associada ao secundário, que eu acho que é comum a maior parte das pessoas. Mas, ou seja, em paralelo, eu também me envolvi com uma associação que se chama Associação Chile com Carne, que acho que se mantém este estatuto, é uma associação juvenil, que se dedica, sobretudo, à edição de banda desenhada e ilustração em Portugal e promove muitas coisas dentro deste contexto. E é um bocado aí que eu entro no mundo da ilustração e do design gráfico, porque não é, ou seja, não é pelo lado académico que isso acontece. Apesar de, claro, ter desenho e tudo mais, mas não era por aí que, não foi por aí que eu entrei. Foi muito por este contexto, desta associação, foi aí que fiz o meu primeiro livro, que pensei o meu primeiro projeto editorial, muito nova, com 17 anos, e, portanto, mas não numa perspectiva do tipo, vou ser designer. Tem tudo a ver com uma lógica mais comunitária de fazer as coisas acontecerem, e, pronto, e as pessoas viram-se, não é? Criam as coisas. E isso também vem um bocadinho do contexto, lá está, um contexto social dos concertos, os concertos pankos, os concertos de arte de corda, de fazer acontecer, de uma série de amigos promoverem, não é? Fazerem um cartaz, irem fazer fotocópias, espalhariam o cartaz, levarem as coisas todas para o dia do concerto, montarem o concerto, ou seja, todo esse contexto sempre me inspirou muito e inspirou todos os meus anos seguintes a sair da António Arroio. Quando saí da António Arroio, a minha, fui fazer um curso de design geral, ou seja, tive design de ambientes, tive design gráfico, precisamente porque eu não vinha do contexto do design gráfico, ou seja, a ideia aqui era eu ter bases para seguir o que eu quisesse seguir. E, pronto, e depois foi aí, na licenciatura, que tive um... que me debrucei mais sobre o design gráfico e percebi que era aí o caminho que queria seguir. Uma vez decidido esse caminho, decidi fazer as malas e fui para Barcelona, tiraram o mestrado em design gráfico e eu considero que aí é verdadeiramente a minha formação como designer, tanto de um ponto de vista académico como de um ponto de vista profissional, porque foi aí que tive o meu primeiro trabalho, a sério, e foi aí que, no fundo, aprendi o que faço hoje e a maneira como faço hoje vem desse contexto e dessa metodologia. acho que assim, resumido. Muito bem resumido. Mas mesmo rápida. E, ao longo desse percurso, antes que tiveste alguns role models que podias seguir, iniciaram esses role models outras mulheres que estavam em papéis de liderança? Então, eu, ou seja, tenho muitos colegas que vêm de contextos muito diferentes e tenho muitas pessoas à minha volta que vêm de contextos onde queriam seguir artes e a família não aprovava a situação ou não achava que havia nenhuma saída nesse contexto. Eu venho de um contexto um bocadinho diferente. Eu venho de uma família que tem uma estrutura totalmente matriacal e, portanto, essa questão para mim é uma questão que durante muito tempo foi uma não questão. Porque foi assim que eu conheci a vida. Exato. Ou seja, todos os contextos, todos os role models, como estavas a dizer, eram mulheres. Ou seja, não é que não existissem homens na minha vida, não é? Mas numa posição de influência na minha vida e com o poder de decisão na minha vida foram sobretudo mulheres. Depois, num contexto, ou seja, isto é um bocadinho um sim ou não, porque, ou seja, isto é a nível pessoal, crescimento pessoal, não é? Depois, em paralelo a isto, a minha mãe, tecnicamente, apesar de ter sido professora a maior parte da sua carreira de ser professora de secundário, ela é licenciada em Design de Comunicação pelas Belas Artes, era licenciada, então, para ela era perfeitamente, era uma coisa que ela perfeitamente dominava e percebia e, portanto, eu nunca tive essa discussão de tipo, ai, vou fazer isto, ai, não sei o que é isto, não, ou seja, isso nunca aconteceu, sempre houve muita clarividência relativamente a este tema, relativamente à minha mãe, e relativamente a toda a minha família, ou seja, a minha família tem pessoas de todas as áreas e, nesse sentido, isso sempre foi uma coisa que foi celebrada, nunca foi uma coisa que foi, de alguma forma, criticada ou muito pelo contrário. E, depois, profissionalmente, eu sinto que, na Antónia Reut tive muitas pessoas com personalidades muito fortes que me marcaram, mas eu também só senti que me marcaram anos mais tarde do que, provavelmente, num momento imediato que tive contato com elas. E até sinto, hoje em dia, como professora, até sinto que há alguma frustração nisso, porque tenho que constantemente lembrar que isso é uma coisa muito real, não é? Ou seja, quando nós somos mais jovens, estamos a experienciar muitas coisas pela primeira vez e só as assimilamos bastante tempo depois. E esse esforço de todas estas pessoas, todas as que têm pequenos, grandes contributos na nossa vida, muitas vezes passam despercebidos e elas nunca são, nunca recebem o reconhecimento que se calhar merecem. Mas, ou seja, isto é ainda uma fase muito embrionária, muito formativa. Portanto, relativamente ao design, eu sinto que, na faculdade, quando tirei a licenciatura, não, até senti que havia, que as mulheres estavam muito ligadas não, por exemplo, às disciplinas de projeto e mais às disciplinas mais, tipo, disciplina de desenho, por exemplo, era frequentemente dada por mulheres, mas, portanto, a parte mais projetual, principalmente o design, não tive, assim, nenhuma role model, enquanto estava na licenciatura, mas depois, quando cheguei a Barcelona, um bocadinho mudou tudo e tive, e ganhei várias referências e elas vieram todas um bocadinho de sítios diferentes, tanto da escola, eu andei na Lisava, que tinha algumas professoras que eram, que mostraram todo um novo mundo, posso destacar, por exemplo, a Laura Messeguer, que é uma tipógrafa, que nos fazia acompanhamento tipográfico de desenvolvimento dos projetos e, pronto, e tinha, assim, uma cabeça enorme e abriu-nos completamente todo um novo mundo relativamente à tipografia. Depois, quando acabei a acessitura, integrei o estúdio que se chama Classe BCN, que é um estúdio que tem um grande peso em Barcelona, porque tiveram, muitos desenvolvimentos deles estão espalhados pela cidade, ou seja, tem uma marca muito concreta no espaço físico da cidade, desde sinalética e, pronto, e outro tipo de peças. E, pronto, naturalmente era um estúdio com pessoas de todos os géneros, mas a pessoa com que eu tive mais tempo a trabalhar era também uma designer, que era a Malba, que hoje em dia tem o seu próprio ateliê, que também era assim uma cabeça de design enorme e que me ensinou, eu diria, me fez um crash course em trabalhar em design e em lidar com o dia-a-dia no design e que também era uma pessoa assim cheia de força e com uma voz que se fazia ouvir, não no mau sentido, mas com bastante personalidade que também se transformou rapidamente numa grande referência para mim e depois também mais a nível académico também não foi minha professora no mestrado mas foi num curso que depois tirei que é a Lupi do Estúdio Two Points que acabou por ser uma grande inspiração para mim em vários níveis porque, pronto, é uma grande designer acredita e promove muitas das mesmas coisas que eu acredito no contexto do design mas ela própria também tem um ateliê com a pessoa com que partilha a vida como eu portanto, acabou por ser uma referência de trabalho e depois de ter uma inspiração nesse sentido por ver ela fazer uma coisa funcionar bem, bem estruturada conseguirem partilhar as mesmas ideias e as suas próprias ideias portanto, sim e não ou seja, depende um bocadinho de cada momento da vida mas eu volto sempre um bocadinho ao início e tenho a minha sensação é que eu convivim desta família que tem que tinha uma avó muito muito uma grande figura dentro da família uma grande estrela norte e como lá está a minha estrutura familiar era a minha mãe sobretudo então para mim esta essa questão foi sempre um bocadinho óbvia de alguma forma Sim É muito interessante o que o que estavas a dizer porque é uma experiência muito pessoal e penso que para ti por exemplo se calhar é uma coisa que não questionavas ou que ou que vieste a questionar mais tarde mas é interessante que tu falaste também muitas professoras e tu própria trabalhas em educação também e e as professoras podem talvez até ser o primeiro contacto que muitas pessoas têm com esse tal role model que profissional não é? porque se as pessoas fizerem uma coisa completamente diferente do que vêm em casa estão assim um bocado à nora como é que tu te sentes assim mandava uma pergunta um bocado mais ao lado mas como é que tu te sentes em poder ser assim para alguém por exemplo tu podes até própria ser uma role model para alguém que tu nem sabes então eu é uma grande responsabilidade quando se pensasse assim ou seja eu encaro eu encaro isto foi uma decisão muito consciente que estava um bocadinho ligada com a tua pergunta anterior eu quando concluí o curso em Barcelona começado em Barcelona vi uma coisa em Barcelona que não vi no contexto português que era todos os meus professores no contexto e professoras no contexto da Elisava eram profissionais e tinham os seus próprios projetos com dimensões diferentes é certo alguns a título pessoal outros com estúdios outros integrados entre agências mas de uma de uma maneira ou outra todos trabalhavam profissionalmente e não era e era um trabalho absolutamente reconhecido não era pronto eram profissionais absolutamente estabelecidos e estavam a dar aulas ali precisamente por serem profissionais estabelecidos e no contexto português pronto e isto também acontece em Espanha numa lógica mais a nível das licenciaturas e tudo mais e dos mestrados universitários mas pronto existe esta questão da academia não é que que acaba por ser pronto que exige investigação exige horas de contacto existe exige integrar as equipas em sei lá de coordenação coisas mais a nível de gestão logística dos cursos pronto é uma carreira por si só e hoje percebo perfeitamente que é uma carreira por si só mas na maior parte dos contextos isto não me parece tão desajustado depois do mercado de trabalho o que acontece um bocadinho é existe toda uma uma teorização de um de um trabalho que depois quando nós vamos integrar verdadeiramente o mercado de trabalho parece outro bicho não é e nós temos que perceber como é que como é que vamos lidar com aquilo e aprender e a maior parte das pessoas aprende-se com sucesso a verdade é essa porque foram usadas essas ferramentas na maior parte dos casos quando estamos a trabalhar mas isso também abre depois também o que eu sinto é que isso também abre um bocadinho a porta para algum alguns trabalhos exploratórios estágios exploratórios ou não remunerados precisamente porque as pessoas não têm as ferramentas para integrar equipas e desenvolver trabalho portanto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca e eu que sinto quando vim para volta voltámos para Portugal foi muito claro para mim que eu queria dar aulas não sabia bem em que formato é que ia dar aulas mas surgiu em primeiro momento a oportunidade de dar aulas na ETIC onde comecei a dar aulas já dei aulas em vários cursos atualmente dou aulas no curso que a ETIC tem que dá equivalência à licenciatura e dou aulas na ESA das Caldas da Rinha esse convite surgiu mais tarde mas já dou aulas há alguns anos lá e eu tenho muito eu penso muito nessa tua perguntura que fizeste porque eu dou aulas sobretudo por essa razão ou seja com a intenção de não ser só uma referência de design gráfico que espero ser mas também ser uma referência de ética ser uma referência humana ou seja sinto que o que acontece é quando nós damos aulas isto claro que existem muitos modelos mas pronto quando eu dou aulas e nos formatos de ensino que eu dou aulas nós temos um contacto muito próximo com os alunos ou seja os alunos contam-me coisas que eu às vezes até fico meio abananada como é que eu vou lidar com não é porque nós também não tenho propriamente treino para lidar com algumas situações que já já me surgiram portanto também me tem ensinado a ser mais humana a ter mais empatia ser mais compreensiva perceber também o momento onde onde os alunos ou as alunas estão naquele momento se é o primeiro ano se é o segundo ano se é tudo novo se não porque há muitas competências que se aprendem quando estamos na universidade não são só as competências do curso não é só o que está descrito na ficha do curso muitas vezes os alunos estão a viver sozinhos pela primeira vez estão longe da família se calhar nunca tinham feito compras antes ou pagam uma conta de eletricidade ou pagam a renda ou feito uma gestão de orçamento mais apertada pronto depois festas amigos novos namorados novas namoradas ou seja é tudo novo e eu estou ali no meio e tenho que captar a atenção deles e por isso é que eu estava a dizer há pouco que eu no início foi um bocadinho frustrante para mim aprender a lidar com isto tudo precisamente porque eu acho que os alunos mas as pessoas em geral não têm consciência da quantidade de horas que um professor dedica a preparar os conteúdos para o mala e a preparar os conteúdos de apoio em geral e às vezes ou seja é muito frustrante preparares tudo tens tanto cuidado enviares coisas enviares e-mails explicares dares a aula e depois fazer uma pergunta que está chapada na primeira linha do enunciado ou seja isto de uma forma repetida é um bocadinho frustrante mas ou seja o que eu sinto é eu sou uma pessoa muito diferente hoje do que era há sete anos atrás e eu sinto que no começo eu sentia muito frustrada porque tinha muita sede de ensinar a ser essa pessoa essa super referência mostrar-lhes tudo tudo o que eu conheço e que acho que é incrível e que devem ser referências para eles também mas depois aos poucos vais percebendo que tu és que não é sobre mim não é? que não é sobre mim e isso não deve não deve ter impacto no trabalho ou seja eu tenho a mesma dedicação e preparo os mesmos conteúdos mas simplesmente não levo tão a peito eles não se interessarem pelas mesmas coisas que eu porque percebo que é um caminho e percebo que o que pode não fazer muito sentido para eles agora se calhar em cinco ou sete ou dez anos ou se calhar nunca mas se calhar pode vir a fazer sentido e isso foi uma coisa que foi um bocadinho a maturidade vem me trazendo no sentido e foi uma coisa que também que me fez voltar para trás e pensar um bocadinho sobre todas estas pessoas que apareceram na minha vida e que na altura se calhar não não me pareceram muito consequentes de alguma forma mas hoje em dia acho que tiveram um papel determinante no meu crescimento e portanto eu faço eu faço este trabalho um bocadinho com essa com esse modo mas já não tenho já não fico frustrada quando já não fico tão frustrada quando quando sinto que isso não é muito consequente sinto que fiz o meu trabalho passei as referências eles têm os materiais com eles também sinto que hoje em dia é um bocadinho diferente da minha altura ou seja quando estava na vaculada acho que se tive um professor que nos preparou conteúdos tipo sebenta para nos dar foi muito ou seja nós tínhamos que tirar nós os nossos apontamentos das aulas não havia esta coisa de passar fecheiros nada disso ou seja pronto estamos num momento diferente não é portanto até a nível destes conteúdos ou seja eles quiserem rever estes conteúdos daqui a dois anos provavelmente conseguem rever estes conteúdos não é ao passo que eu provavelmente já não consigo rever os conteúdos que tivem na faculdade mas os meus apontamentos elegíveis mas mas pronto ou seja eu sinto um bocadinho isso sinto que existe uma grande responsabilidade sinto que existe pouco reconhecimento e pouca consciência do trabalho que envolve ser professores sinto que não há muito benefício financeiro em ser professor mas o que eu sinto de uma forma generalizada por qualquer contexto educativo que eu já passei já passei por alguns é que as pessoas que estão a fazer aquilo estão a fazer aquilo porque gostam de fazer aquilo e querem fazer aquilo e falfam-se a fazer aquilo às vezes estão um bocadinho derrotadas porque estão a fazer uma série de coisas que não sabiam que lhes iam tocar fazer mas mas sinto que é uma coisa até bastante nobre e eu sempre senti até porque a minha mãe era professora a minha avó também era professora eu sempre senti que isso era uma coisa que era importante um bocadinho passar o testemunho esse sentimento mas ou seja eu hoje em dia me preocupo mais em ser uma referência a nível de ética e humanidade e empatia e conseguir manter um diálogo e ser do que eu ser uma referência gráfica ou seja eu acho que eu sou eu passo ou seja eu apresento o meu trabalho quando começo as aulas mas eu também sinto que isso cai um bocadinho às vezes em só corrote e só volta passado quase um semestre e eu ah professora fez isto eu tipo ah eu mostrei isso na primeira ou seja e isso antes era uma coisa que eu sentia sentia alguma frustração mas hoje em dia não ou seja hoje em dia acho que estou muito mais esclarecida relativamente ao meu papel e ao que os alunos estão à procura não sei se respondia bem a tua pergunta eu respondeste e é interessante porque fizeste-me pensar também na representação e como ela é importante não só neste sentido do role model e descascaste-te um bocado a cebola em termos do que é que isso pode querer dizer porque hoje em dia imã se a gente tem acesso a ver inspirações a ver o estúdio X ou Y a ver esta pessoa dar uma conferência e o que tu falaste de seres uma inspiração na tua ética e na maneira como conduzires profissionalmente para além daquilo que é o resultado final é muito interessante e uma coisa que é mais difícil ter acesso do que propriamente ao produto final gráfico e também outra coisa interessante que falaste foi na diferença entre o professor académico e o professor que também trabalha e acho que as duas coisas são importantes porque as pessoas podem querer seguir as duas coisas ou escolher um desses caminhos é importante também ter essa representação e ver ok, eu identifico-me mais com isto ou ok, não eu até gostava de fazer as duas coisas ou se calhar é pá, a vida de professor parece muito difícil se calhar quero só ser designer e acho que é uma boa segue para falarmos um bocado da Desiste e também como é que começou e falares um bocado dos desafios que possas ter encontrado então a Desiste é um projeto que surge não com a ideia de ser um ateliê de design gráfico a Desiste surge como um projeto paralelo criado por mim e pelo Ricardo Martins em Barcelona um bocadinho à margem de de fazermos coisas diferentes um bocadinho também no rescaldo deste enquadramento todo que eu dei inicialmente ou seja nós os dois tivemos sempre muito ligados fizemos parte desta associação que existe até hoje ou seja tivemos sempre muito ligados à publicação independente ao contexto das fanzines também muito ligado à música esse do it yourself e quando chegámos a Barcelona fomos bombardeados por isto por este contexto do it yourself mas em mega premium ok ou seja pensar que grandes revistas que são grandes projetos editoriais hoje começaram como fanzines no contexto de Barcelona e isto claro abriu todo um novo grande mundo para nós de possibilidades e tornar estes projetos e estas coisas que nos apaixonam eventualmente viáveis e também com cuidado e relativamente ao design gráfico e à produção pronto que nos interessava explorar como designers gráficos portanto antes isto surge como uma plataforma para nós fazermos coisas que gostávamos de fazer e que não cabiam no contexto de nós estávamos integrados em estúdios na altura a trabalhar e pronto era um pouquinho um escape um playground do trabalho que fazíamos nesses estúdios não que o trabalho fosse mau minimamente mas era uma coisa um espaço para nós brincarmos no fundo e pronto e nesse contexto lançámos vários projetos de publicações independentes como as parasitical interviews o spam que era um projeto que não foi muito consequente só editámos um e e assim uma série de outras coisinhas mas ou seja a nossa ideia era que sempre na perspectiva de trabalhar com outras pessoas chamar pessoas que nós gostávamos e que estavam longe ou seja procurar um bocadinho esta através da possibilidade de do da internet não é de onde há pessoas contactar pessoas que nós quiséssemos trabalhar e termos este espaço para fazer qualquer coisa com elas um dos projetos que nessa altura que eu mais gostei foi nós tivemos 15 dias foram mais dias em total porque ficámos alguns dias parados no mesmo sítio mas no total tivemos 15 dias a viajar pela Europa numa espécie de tour onde desisto montava uma exposição todas as noites ou seja mandámos imprimir umas lonas super resistentes cada artwork de cada convidado na altura convidámos a Marta Veludo o Ricardo Leite a Mailice Rodrigues escreveu um livro e depois eu e o Ricardo também ilustrámos uma das telas e eram assim umas telas super resistentes porque a cada dia da viagem não sabíamos muito bem que contexto é que íamos encontrar podia ser uma coisa mais galeria podia ser uma coisa mais sala de concertos podia ser uma coisa mais sala de cinema então tinha que ser assim uma exposição tipo bulletproof que aguentasse qualquer possibilidade e nós pregarmos agrafarmos enfim e fomos nós foi a desisto o Ricardo todas as noites também atuava com um outro artista que era o Eric Coyote que é um tipo singer songwriter americano e a sua companheira que é a Charlie atuavam os três davam um concerto os três eu ficava na mesa a vender coisas porque não tenho aplicação para a música infelizmente e e depois o Eric também tem desde há muitos anos um festival de cinema independente e depois havia sempre a mostra de filmes ou seja todas as noites chegávamos a uma cidade diferente e fazíamos isto e fizemos isto durante 15 dias e foi incrível ou seja foi uma experiência incrível ou seja fizemos imensos amigos revemos imensos amigos outros concertos e e pronto e foi assim um dos projetos que lá está que eu acho que era um bocadinho a cara o cartão de visita daquilo que nós pretendíamos fazer que era assim uma coisa super multidisciplinar e que nos permitisse curtir no fundo e depois nós decidimos voltar para Portugal um bocadinho numa perspectiva até de ato estávamos um bocadinho a namorar a ideia de ir para outro sítio e migrar para outro sítio mas daí veio um bocadinho para as pessoas que eram mais jovens daí veio um bocadinho com a conjetura política da altura não é? ou seja não havia propriamente trabalho em Portugal e mas acabámos por ficar e nesse e houve um período em que eu estive a trabalhar como freelancer fiz vários trabalhos como freelancer mas entretanto se calhar quando acabámos por decidir de uma forma muito natural ficar cá percebemos rapidamente que não ou seja que não íamos conseguir trabalho em nenhum ateliê e nada contra mas não queríamos ir para o contexto das agências achámos que não era bem esse o tipo de trabalho que desenvolvíamos não íamos vingar nem as agências que já nos queriam na realidade então um bocadinho sem sem outra possibilidade resolvemos montar o estúdio assumir o estúdio disto como estúdio nesse momento convidámos o José Mendes a juntar-se a nós e assim foi e assim foi começámos como estúdio começámos os três montámos e fomos os três durante alguns anos e pronto hoje em dia somos somos seis pessoas mais um estagiário uma estagiária e pronto e não sei o que era a pergunta exatamente era só para falar-nos um pouco de como aconteceu é sempre curioso ouvir estas histórias das agências de um estúdio principalmente quando já tem uns belos anos atrás porque quem olha pensa é pá tipo que fiz e parece que foi uma cena se calhar mega estruturada e foi muito pensada e planeada e às vezes simplesmente a vida acontece e rola e foi assim que aconteceu e com muito trabalho e muito esforço vocês têm um estúdio que muitas pessoas ambicionam ter algo parecido um dia e que é extremamente admirado sim eu também é interessante dizer isso ou seja eu acho que foi muito orgânico eu acho que se tivesse sido uma coisa super refletida não sei se não sei se tinha acontecido como aconteceu ou seja isto isto meio que era uma vontade nossa ou seja também veio um bocadinho da cultura da Barcelona tem muitos estúdios pequenos sendo que muitos estúdios pequenos a estúdia da Barcelona também vive muito da ligação com agências com grandes agências ou seja muitas vezes as grandes agências em vez de terem designers in-house subcontratam estúdios ou pequenos estúdios para desenvolver o trabalho com eles e isso no contexto português meio que existia no Porto mas existia muito pouco em Lisboa ou seja havia muito um dos maiores problemas que nós sentimos quando voltámos foi que não havia estúdios para ir para ir trabalhar ou seja havia o contexto das agências havia bastantes estúdios no Porto de duas pessoas três pessoas mas não mas em Lisboa havia muito poucos e ainda menos que tivessem estrutura para contratar seja quem for ou seja eu acho que um bocadinho a mesma coisa acontecia no contexto do Porto portanto foi bastante orgânico foi ok temos que nos fazer à vida e mas ao mesmo tempo nessa mesma perspectiva foi nós queríamos construir um bocadinho uma coisa à nossa imagem sabíamos que queríamos ter focos específicos que sabíamos que a tipografia ia ser uma coisa muito importante para nós sabíamos que a produção gráfica ia ser uma coisa muito importante para nós e fomos fazendo estes investimentos estas investidas nestes campos e também sabíamos que queríamos ser uma estrutura muito criar condições de trabalho boas para nós ou seja nem sequer pensando em outras pessoas ou aumentar a equipa ou seja isso não foi uma realidade para nós durante muito tempo precisamente porque nós queríamos ter uma estrutura que fosse justa e que encontrar um equilíbrio que nós fosse bom para nós então nesse campo a desistir já foi muitas coisas ou seja quando nós começámos o estúdio houve um momento onde o nosso horário era uma coisa muito orgânica não que nós trabalhásemos menos horas mas era tipo naturalmente nós aparecíamos mais ou menos todos à mesma hora sem e o Ricardo tínhamos no mesmo sítio ou seja era uma coisa porque não havia essa necessidade estávamos a construir e havia mais ou menos mas não vinha mal ao mundo se eu viesse meia hora mais tarde ou seja era uma estrutura muito mais livre nesse sentido depois tivemos que começar a estabelecer regras um bocadinho mais apressadas quando começámos a convidar pessoas a integrar a equipa não é para não ser um caos mas mas foi sempre de uma forma ou seja sempre estabelecemos estas lógicas numa perspectiva de tentar criar uma estrutura que fosse que as pessoas quisessem trabalhar lá e nós também nós sobretudo não é e então tipo temos vindo a estipular coisas tipo nós só trabalhamos seis horas por dia as sextas-feiras são dias que nós dedicamos sempre ao estúdio a desenvolvimento de trabalho da nossa autoria temos à parte do design gráfico temos um o que nós chamamos um laboratório de riso ou temos uma máquina de risografia que operamos que adquirimos para nós e para nós desenvolvemos os nossos trabalhos entretanto a nossa espólio de cores aumentou tanto que fez sentido abrir para um serviço público que as pessoas podem imprimir as coisas connosco ou seja temos assim uma abordagem bastante multidisciplinar e a ideia que nós tenhamos sempre vontade de estar ali e de estar a trabalhar e de não e pronto e não descansarmos claro que eu estou a dizer isto mas como já foi anunciado aqui eu em paralelo também sou professora portanto muitas vezes o que acontece eu trabalho aquelas seis horas mas depois muitas vezes vou trabalhar mais oito ou vou trabalhar mais seis portanto mas pronto isso é uma escolha minha não é não é uma escolha não é uma coisa que eu imponho às pessoas que estão a trabalhar comigo e também pronto é uma escolha que não acontece 365 dias por ano não é mas mas pronto eu falo muito não estamos aqui para te ouvir estás a falar destes projetos extracurriculares da Desisto que eu acho extremamente inspirador poder fazer essa secção de este dia da semana só trabalhamos neste tipo de projeto qual é que achas que é o papel que estas atividades que não são o trabalho pelo menos inicialmente pago pelo cliente que papel é que isto tem na vossa criatividade do vosso estúdio e se achas que por exemplo pode ser essencial ou pode ser benéfico até o próprio trabalho para o cliente mais tarde este espaço para experimentarem coisas que querem para fazerem projetos paralelos isto deve ser imensamente pronto compensador para vocês como criativos vocês pensam ativamente nisto é pá precisamos deste dia para preservarmos a nossa criatividade então a nossa perspectiva quando nós começamos essa questão das sextas-feiras não colocámos muitos objetivos ou seja deixámos um bocadinho a coisa acontecer ou seja sentámos-nos todos dissemos queríamos criar um projeto em conjunto que esse projeto fosse totalmente horizontal portanto todas as pessoas que estavam no estúdio tinham a mesma voz ou seja não havia ou seja também era um bocadinho dar uma oportunidade para por mais horizontal que tu queiras montar uma estrutura ou seja tu acabas por contratar uma pessoa portanto há sempre aqui uma uma hierarquia mesmo que não sim ou seja mas no desenvolvimento criativo foi um bocadinho é uma oportunidade para experimentar uma lógica totalmente horizontal não é e tentar dar espaço para as pessoas todas que fazem parte do estúdio ter ideias falar dessas ideias explorar essas ideias pronto à medida que esse primeiro projeto foi montando fomos tomando todas as decisões em conjunto tipo coisas que queríamos cortar coisas que queríamos ter em comum e por aí a fora e o que é que precisávamos o que é que queríamos fazer agora e por aí a fora e isso sim depois acabou por resultar nesse sítio onde eu acho que de facto muitas dessas decisões e coisas que fomos fazendo depois foram contribuindo direto ou indiretamente para projetos que fomos fazendo ou que estamos a fazer ou seja quando nós estamos a pensar num projeto do ponto de vista conceptual desenvolvemos todo o copy todos os textos todo o imaginário gráfico todos os vídeos todas as fotografias a direção da arte para isto tudo claro que isso depois tem um impacto direto no desenvolvimento do trabalho que se calhar ou não temos a hipótese por exemplo de fazer uma campanha não é e se calhar não somos referenciados como um estúdio para fazer a campanha de repente depois de verem isto se calhar podem perceber que nós temos as ferramentas perfeitamente para desenvolver este projeto porque isto também tem a ver numa coisa que eu também penso que tu falaste isto no teu podcast que é um bocadinho a maldição do design gráfico que é quando tu fazes uma coisa estava mesmo a pensar nisso quando tu fazes um site e de repente só te aparecem sites e tu está-me a apetecer tanto fazer uma identidade e só há sites já com identidades estabelecidas para fazer e isso é um bocadinho o que nós quisemos sempre contrariar foi isso e para isso é preciso de algum investimento nosso não é? agora esse investimento nosso não foi sempre igual em todas as fases da desisto agora é este o investimento ou seja nós estamos a desenvolver nossos trabalhos e depois pode ser que isso resulte ou não resulte em alguma coisa positiva que venha daí diretamente porque eu acho que indiretamente vem sempre ou seja tu a nível de produção fazer uma coisa acontecer te estabelecer as lógicas de comunicação montares todas as peças toda a comunicação a fazeres uma inauguração ou seja isso tudo dá-te valências e faz-te pensar em coisas que se calhar tu como designer gráfico não pensas no dia-a-dia portanto é uma coisa muito mais plural do que do que o nosso trabalho pode aparentar ser mas sei lá há imensas coisas que isso é uma coisa que nós fazemos e que nós pronto vamos agora entrar nesse vamos agora em breve estrear o segundo projeto que fizemos que vem dessas sextas-feiras e é mas o objetivo não é um objetivo comercial nunca o objetivo é um objetivo experimental de potenciar a equipa nos inspirarmos conhecermos melhor uns aos outros ser uma coisa mais aberta e onde podemos errar à vontade onde podemos estar duas semanas não é? duas semanas são dois dias mas podemos estar dois dias inteiros a dedicar a uma coisa que pode não dar em nada ou seja pronto dessas primeiras da primeira leva do ano passado resultou uma coleção que fizemos que tinha entre algumas peças tinha uma long sleeve um calendário um tapete que era toda era uma coleção à volta de fins do mundo que foi foi uma ideia que imediatamente quando surgiu quisemos todos explorar porque ou seja nós vivemos nesta ideia constante que o mundo pode acabar a qualquer momento através de todas estas notícias que nos perseguem estas realidades que temos à nossa volta e pensamos sempre de uma maneira muito fatalista e depois começamos a olhar e existe uma lista com mais de cem muito mais de cem momentos onde já foi determinado que o mundo ia acabar e pronto ainda estamos cá todos ou seja esta ideia de explorarmos também o humor e ser uma coisa mais light e podermos nos divertir e não ser uma coisa super consequente acho que ajuda um bocadinho a trabalhar depois a trabalhar no dia a dia depois a parte disso há várias coisas que nós fazemos no estúdio que fazemos um bocadinho com este espírito mais punk DIY mais comunitário e também se calhar não tenho certeza que é mas com a intenção de ser mais consequente que por exemplo há um projeto que temos que são as trotulias gráficas que são onde tentamos nem sempre acontece mas tentamos que uma vez por mês convidar um criativo uma criativa a vir ao hotelier apresentar o seu trabalho num formato muito informal mais ou menos entre 40 a 50 pessoas inscrevem-se geralmente cada mês para vir assistir e a lógica é um bocadinho nós criarmos um espaço ou seja nós não temos praticamente intervenção nenhuma formal ou seja não fazemos nenhum discurso não nós convidamos a pessoa para sabermos o que é que a pessoa precisa se precisa se vai apresentar só coisas físicas se vai apresentar um documento digital se vai só falar e pronto e depois damos apoio logístico a fazer isso acontecer e claro que damos apoio logístico porque damos o espaço mas é uma lógica de dar palco a uma pessoa que se calhar não tem a estrutura que nós temos montada e criar um espaço para as pessoas se conhecerem ou seja nós quando voltámos de Barcelona uma coisa que sentimos foi que em Barcelona as pessoas conheciam-se todas era muito fácil conhecer outros designers claro que muitos deles também partilharam tiveram na escola juntos ou tiveram em estúdio juntos e por aí a fora mas havia uma lógica de as pessoas encontravam-se em inaugurações havia o lançamento de uma revista havia uma exposição e as pessoas naturalmente encontravam-se naquele espaço e conheciam-se de uma forma muito natural claro que Barcelona é uma cidade muito passageira há muitas pessoas que ficam lá há muito pouco tempo tipo seis meses e vão-se embora portanto este jogo também é um jogo com uma velocidade pronto de uma cidade com a dimensão de Barcelona mas o que nós sentimos quando voltámos para Portugal foi que não havia nada disso e nós vinhamos sem claro claro que tínhamos os nossos amigos de toda a vida mas tínhamos muito pouco muito pouco sítio para onde nos virar do tipo onde é que eu vou conhecer outros designers onde é que eu vou onde é que as pessoas se encontram onde é que as pessoas estão então esta ideia surge um bocadinho com esta ideia de ser um espaço onde não há nenhuma hierarquia onde as pessoas se encontram ou seja elas conheceram outras pessoas só depende delas e criar uma comunidade criar um espaço onde as pessoas têm alguma dificuldade podem partilhar essa dificuldade pode ser que alguém ajude precisam de saber trocar um contacto não sei ou seja tantas situações e pronto e já fizemos 15 tortulhos até agora começámos em 2019 mas pronto fomos interrompidos pelo famoso Covid e tem sido incrível porque temos ou seja já convidámos muitas pessoas diferentes e com níveis de experiência completamente diferentes e tem sido muito interessante ver como é que as pessoas escolhem apresentar o seu trabalho o que é que escolhem falar porque é totalmente ou seja o convite é nosso mas a maneira como as pessoas apresentam o que é que elas mostram o que é que elas querem falar é totalmente uma escolha dessas pessoas portanto tem sido incrível ver a diferença as histórias os trabalhos e é um momento de aprendizagem para nós também porque conhecemos outras metodologias outras ideias outros contextos mas também mas também sempre com esta ideia de construir uma comunidade e de haver um espaço onde as pessoas onde pode estar um designer com sei lá 50 anos de carreira quase e uma pessoa que acabou de sair da faculdade e não sequer teve o primeiro trabalho e estas duas pessoas serem confrontadas e poderem trocar ideias e poder ser num espaço onde não existe um palco onde não existe qualquer coisa uma divisão muito física entre as pessoas é um é um evento muito informal onde as pessoas estão meio em pé meio sentadas em bancos e e pronto e depois há esta interação toda entre o convidado e as pessoas ou entre só as pessoas é muito interessante e acho que deixamos aqui o convite às pessoas estarem tantas para as próximas para a próxima tortúlia que começa em outubro certo? sim para voltar em outubro voltando um bocado às questões que tínhamos iniciais e o próprio papel das role models tu viste tu começaste a desistir e tens dois parceiros há algumas questões que tu tenhas sentido que tenham sido mais um desafio para ti por seres mulher e acho que se tivesses alguma partilha que quisesses fazer e que te servisse também se calhar de conselho para quem esteja a lidar com as mesmas coisas olha um bocadinho como outra pergunta que me fizeste há bocado eu acho que é um bocadinho sim e não ou seja por um lado eu sinto que tenho uma voz forte o suficiente para a maior parte das vezes me fazer ouvir eu acho que isto vem um bocadinho lá está no meu contexto no contexto matriarcal e disto não ter sido uma questão ou seja isto nem sequer ter sido uma questão em anos muito formativos eu sempre fui encorajada a dizer aquilo que eu pensava e sempre vivi num ambiente onde isso era celebrado e onde haviam discussões acesas e políticas e portanto eu não tenho uma personalidade de fugir do confronto e eu acho que a maior parte das pessoas tem consciência disso não sei se é uma coisa que eu transpareço mas portanto sim e não no sentido em que eu já senti que tive que fazer tive que ter esta voz e acentuar esta voz para ser levada a sério por um lado também já senti o que já senti mais do que me ver numa situação em que tinha que me impor foi o contrário que é já tive vários clientes que tiveram uma postura altamente protetora relativamente a mim e por exemplo quando era feedback positivo falavam comigo e quando era feedback negativo falavam com o Ricardo ou com o José ok não vou magoar os sentimentos da menina honestamente ou seja isso é um facto já aconteceu já aconteceu mais do que uma vez mas eu nunca senti que isso teve um grande impacto nem na maneira como eu reagia nem na maneira ou seja nem na maneira como eu me sentia ou seja sempre senti que são coisas que eu tive que lidar e que lidei claro que não posso ignorar o facto de que trabalho com outras duas pessoas e nós na gestão de um negócio no dia a dia naturalmente percebemos quando é melhor ser eu a pessoa que leva um determinado cliente quando é melhor ser o Ricardo quando é melhor ser o José não acho que muitas vezes a questão do género tenha tanta importância acho que tem mais a ver com questões de personalidade eu sou uma pessoa muito racional é muito pragmática o Ricardo é uma pessoa mais poética e naturalmente isto no contexto principalmente do trabalho ou seja no contexto social eu acho que é um bocadinho diferente mas no contexto do trabalho naturalmente isto há clientes vão reagir melhor a uma pessoa mais mais pragmática e e o seu contrário não é? clientes que têm uma abordagem muito mais menos pragmática quer é mais a poesia sim portanto eu sinto-se que há muitas questões que são ou muitos problemas vamos chamar assim ou problemáticas que nós evitamos precisamente porque fazemos uma boa gestão e fazemos um bom debriefing dos clientes que temos à nossa frente um bocadinho a nossa metodologia nós geralmente reunimos sempre os três ou pelo menos dois de nós com o cliente inicialmente e a partir daí torna-se bastante claro para nós quem é que é melhor para pelo menos levar a gestão não significa necessariamente que seja a pessoa que leva a gestão que seja a pessoa que desenvolve graficamente mas para ser este ponto de contato com o cliente é uma questão de discurso é uma questão de postura é uma questão de personalidade e eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é inerente a qualquer profissão não é? ou seja qualquer profissão que não seja nós sozinhos sei lá em casa resguardados do resto do mundo quase todos os trabalhos envolvem teres contato com outras pessoas e eu acho que esta capacidade de falar com uma pessoa perceber o que é que a pessoa precisa perceber o que é que é melhor para esta pessoa todas estas micro decisões que acontecem muito antes de sequer tu pensares qual é que é o briefing gráfico ou o desenvolvimento gráfico que vais fazer para esta pessoa são muito muito importantes e são e têm-se provado de serem absolutamente cruciais para o nosso desenvolvimento porque nós já tivemos momentos onde fizemos esta reunião inicial e percebemos esta pessoa não não encaixa não se vai encaixar connosco portanto vamos recomendar que esta pessoa vá trabalhar com pessoa X pessoa Y noutra estrutura ou seja percebemos claramente que a nossa metodologia generalizada não se encaixa com esta pessoa e ela vai ficar melhor servida com outro tipo de estrutura pronto este momento inicial eu sinto que é que é que é muito importante é o first date sim completamente mas lá está eu também eu sinto que este momento inicial protege-me a mim e também protege o Ricardo também protege o José de todos esses maus-estares nós inicialmente quando éramos quando montámos o estúdio tínhamos uma postura ainda mais horizontal ou seja estávamos os três sempre envolvidos nos três projetos e nós sentíamos muito mais este tipo de desconfortos e quando fomos percebendo que de facto se calhar era melhor irmos alternando algumas destas responsabilidades tornou-se muito menos recorrente sentirmos estas tensões vamos chamar assim isso é ótimo mesmo ter uma própria preservação não é e também para garantir aquilo que tu estavas a dizer de certificar que vocês estão no caminho para os projetos que querem fazer e para o trabalho que querem fazer e não cair um bocado na armadilha de fazer algo que não encaixa convosco e que não faz sentido um bocadinho assim para acabar ia te perguntar que conselhos tens para as criativas que nos ouvem que querem começar o próprio estúdio e que conselho darias à Margarida do passado então eu sobre conselhos para criativas que querem montar o seu próprio estúdio eu acho que eu acho que a primeira coisa que devem pensar é que um estúdio eu acho que o trabalho mesmo um trabalho individual ou seja uma pessoa que trabalha em regime de freelancer por exemplo no contexto do design implica sempre trabalhar em equipa ou seja nem que essa equipa seja a equipa com o cliente ou seja a equipa com outro designer que vai ou com um copy ou com ou com qualquer outro prestador de serviços específicos que tu como designer independente não prestas mas eu sinto que um estúdio implica criar uma estrutura portanto implica criar uma estrutura humana não é? e eu acho que aí o mais importante é perceber os valores dessa estrutura ou seja o que é que esta estrutura quer promover não é? ou seja se esta estrutura quer ser a estrutura que faz mais dinheiro se é a estrutura que faz mais livros se é a estrutura que faz as grandes identidades se é a estrutura que as pessoas querem todas trabalhar ali se é ou seja acho que este pronto isto para simplificar um bocadinho esta ideia não é? ou seja acho que este objetivo ou seja eu acho que é muito importante se definir porque o que eu sei hoje que não sabia quando ou que pelo menos não tinha tão claro quando montei o estúdio é que ter um estúdio implica fazer muita gestão muito trabalho de gestão ou seja estamos aqui a falar de criatividade e tudo mais claro que existe criatividade em tudo não é? mas quando nós estamos aqui a falar de criatividade estamos a falar no contexto do desenvolvimento gráfico e eu e eu aqui o que sinto é que uma pessoa para ter um estúdio tem que gostar de fazer gestão tem que gostar de ensinar tem que gostar de orientar tem que saber explicar coisas ou ou tentares explicar o melhor possível a sua visão tem que ter algum tem que ter um jogo de cintura no sentido em que tem que tem que perceber que estrutura é que queres montar e e em que medida é que essa estrutura o que é que essa estrutura acrescenta ao contexto do trabalho ao contexto do 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 que existe à nossa volta não é? nesse mesmo nesse mesmo campo eu confesso que quando montámos o estúdio eu não tinha uma ideia um bocadinho naíva que vamos fazer design gráfico não é? ou seja vamos fazer design gráfico de coisas super fixe mas ou seja muito ter um estúdio é criar relações manter relações fazer gestão de pessoas que são da nossa equipa fazer gestão de pessoas que não são da nossa equipa educar pessoas dizer antecipar coisas que às vezes os clientes precisam e não sabem que precisam saber o tal jogo de cinturais também vem um bocadinho daí saber como fazer navegar essa uma situação assim ou seja a gestão é uma palavra muito importante na 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 criação de um estúdio e eu acho que quando nós montámos o estúdio por acaso não sei muito bem qual é que é a perspetiva do Ricardo e do José não sei se eles tinham mais noção do que eu mas eu acho que não tinha noção nenhuma de que iria envolver tanta gestão e tanta gestão de coisas que lá está para mim na altura eram super óbvias e é tipo eram super óbvias ou seja que tu nem tu nem pensas em enunciar ou colocar isso em termos e condições ou porque para isso são coisas absolutamente adquiridas não é? ou seja senso comum mas depois tu descobres que o senso comum não é assim tão comum exato mas depois pronto a vida ensina-te outra maneira e tu vais aprendendo a navegar isto e também a perceber e lá está eu acho que isso também vem um bocadinho de uma arrogância de quando nós começamos quando se casamos mais jovens e começamos um projeto e não temos bem noção da fotografia completa que eu acho que atenção eu estou a dizer arrogância mas eu acho que é preciso ter essa arrogância acho que sem essa arrogância é muito difícil fazer um não desistir sim exato acho que é muito difícil mas acho que é preciso depois que o tempo também percebes que na realidade as pessoas não têm que pensar como tu pensas ou seja lá está volta um bocadinho à conversa que estamos a ter no início que é acho que começas a ter mais empatia mais tolerância começas a perceber que se calhar não é porque tu pensas assim que naturalmente todas as pessoas têm que pensar assim a pessoa pode ter tido uma experiência diferente noutro sítio lá está a nossa profissão não é uma profissão que tem um código ou um manual que todas as pessoas funcionam da mesma maneira portanto uma pessoa até pode ter trabalhado com designers ou com agências ou com outros estúdios e ter sido uma experiência completamente diferente não é? portanto tu vais aprendendo a navegar com isso e eu acho que aprendes eu diria gestão sem dúvida nenhuma e diria acho que esta questão de empatia tolerância a educação ou seja porque nós estamos numa constante educação a nossa educação ou seja nós mantermos atuais interessados motivados em primeiro lugar a educação e motivação das pessoas que trabalham connosco diretamente das pessoas que trabalham connosco indiretamente não é? e também muitas vezes nós clientes que não têm que nos pedem uma coisa mas na realidade aquela coisa são 30 mil coisas diferentes e tu tens que navegar cada uma dessas coisas com com eles portanto eu diria essa seria a minha resposta ótimo obrigada eu tinha sei lá mais mil coisas para te perguntar se podíamos ficar a que horas mas chegamos ao fim do nosso tempo e eu queria agradecerte por esta conversa tão interessante e tão inspiradora a Margarida vai cá estar no próximo episódio para ser a anfitriã e conduzir o próximo episódio obrigada Margarida e obrigada obrigada a todas as vores por ouvir muito obrigada